Moradores da cidade de Pitimbu foram acordados durante a madrugada com várias explosões. Primeiro, a agência do Bradesco aqui de Pitimbu. Pertinho uma padaria, do outro lado aqui, bem pertinho aqui, um comercial. E mais à frente, o centro administrativo municipal aqui de Pitimbu. Segundo informações, um grupo de homens que estavam em uma caminhonete ficou estacionada bem ali, do outro lado, bem do outro lado ali, a caminhonete. Vieram a pé, vieram até aqui, quebraram a vridaça. Aqui já está o delegado aqui, o delegado responsável pela cidade. Vieram aqui, quebraram a vridaça com a picareta, está ali a picareta, mostra ali a picareta. Eles quebraram com a picareta e explodiram aquele caixa eletrônico. Após a ação, caminharam, colheram tudo o que tinha, a menos de 100 metros. Eles foram, vieram por aqui e logo ali, Banco do Brasil. Aí eles vieram por aqui, quebraram o cadeado aqui, quebraram aqui a grade, o portão. E ali, ó, tem a picareta, ali tem um ferro grande que eles usaram para arrombar o caixa. Um bando bem articulado, né? Deixaram, inclusive, deixaram as ferramentas, picaretas, além de alicatos de corte, né? É positivo. Eles usaram o strovenca, esse ferro que rompe qualquer tipo de cadeado de porta. E essas portas, assim, é insuficiente. E com esses instrumentos, colocaram a dinamite e efetuaram a explosão dos dois caixas. Durante a fuga, o bando que veio de lá, veio por aqui, passando aqui, próximo à praça, já começou a soltar grampos. Então, espalhou grampos por todo o trajeto. Grampos para furar os pneus dos veículos da polícia ou de qualquer outro veículo que saísse em perseguição. Eles seguiram nesta direção, um bando seguiu nesta direção, o outro na direção contrária. Mas deixaram grampos por todo canto. Então, espalhou grampos por todo canto.